Alves. Nosso assunto a partir de agora é para falar da variante Ômicron da Covid-19. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia constatou a transmissão comunitária da variante no município. Foram identificados durante o fim de semana 18 novos casos de Covid provocados pela variante, totalizando agora 22 contaminações em moradores da cidade. Para detalhes então sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora aqui no Sinal Aberto com a diretora de avaliação de políticas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e também responsável pelo programa de sequenciamento genômico, a Erika Lopes. Erika, muito obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Um bom dia. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade e o espaço para poder discutir esse assunto. Érika, como que foi feito esse trabalho de sequenciamento genômico e quais são as avaliações para se ter essa constatação de que há então a transmissão comunitária da variante Ômicron na cidade de Aparecida? Aparecida já vinha acompanhando as pessoas que participaram do evento religioso em Goiânia quando tudo começou e os contatos dessas pessoas. Também tinha ampliado o programa de sequenciamento genômico para conseguir identificar precocemente essa variante. Então já são 22 casos no município. Em 18 deles a gente conseguiu estabelecer esse vínculo epidemiológico. Então foram pessoas que ou participaram do evento ou tiveram contato com outras pessoas que estiveram presentes. Em dois casos a gente não concluiu a investigação e outras duas pessoas não conseguindo estabelecer nenhuma relação com esse evento. Então são pessoas que não participaram, não tiveram contato com quem esteve, não viajaram, não tiveram contato com viajantes. Então pelo fato da gente não conseguir ter estabelecido esse vínculo, ter identificado como ocorreu a contaminação, a gente diz que trata-se de contaminações comunitárias. Então o vírus já está circulando na cidade. Érica, você sabe nos informar também, o estado de saúde, já são 22 pessoas então confirmadas, né, que foram infectadas pela variante Ômicron. Dessas 22 pessoas, há pessoas internadas? Dessas 22 pessoas, a maioria já estava vacinada, algumas até com a terceira dose e apresentaram sintomas leves. Só um homem precisou de internação, ele ficou cinco dias no leito de enfermaria, mas já recebeu alta. No momento a gente tem 11 pessoas sendo acompanhadas pela central de telemedicina do município e outras 11 que já receberam alta. Bom dia, Érica, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho uma curiosidade que talvez você possa me ajudar a esclarecer. Os primeiros casos de delta, né, ocorreram em Aparecida, além da região do entorno de Brasília. Gama também, que se eu não me engano, ocorreram primeiramente em Aparecida. E agora a Ômicron. O que que acontece que ali acaba sendo essa porta de entrada para esses vírus? É interessante essa pergunta. Na verdade, não é porque Aparecida é a porta de entrada ou porque tudo acontece aqui. A verdade é que Aparecida tem duas estratégias que são importantíssimas para o controle da pandemia, para o combate e para a identificação. Então, desde o início, em abril de 2020, a gente oferece a testagem massa da população. Então, agora já são quase 410 mil exames de RT-PCR ofertados. É um acesso que é facilitado, tem drive, tem unidades básicas de saúde. Então, a população consegue fazer esse teste. E esse é o teste que é matéria-prima para a realização do sequenciamento genômico. Então, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Mendain, investiu em ciência, investiu no sequenciamento genômico. Nós já realizamos mais de 2.300 sequenciamentos e é só por meio do sequenciamento que a gente consegue conhecer quais são as variantes que estão em circulação no município e fazer uma identificação precoce para tentar implantar outras medidas de combate à pandemia, de mitigação dos riscos. Então, por esse motivo, não é que tudo é identificado, primeira, Aparecida, que é aqui que as coisas começam a acontecer. Mas aqui a gente tem condições de acompanhar o real cenário da pandemia. Não tem nenhum outro município fazendo sequenciamento genético? Porque Goiânia estava fazendo um trabalho com a UFG, eu não sei se continua. São poucos os municípios que têm condições até de investir em sequenciamento genômico, mas na escala que a Aparecida faz nenhuma. A Aparecida tem o maior programa de sequenciamento genômico do país. Então, semanalmente, a gente sequencia amostras aleatórias de pacientes com suspeita de reinfecção, de jovens sem comorbidades que tiveram desfechos desfavoráveis, justamente para acompanhar quais são as variantes e correlacionar essas variantes com a situação desses pacientes, para conseguir dizer se existem algumas que têm potencial para pressionar o sistema, para causar mais hospitalizações ou não. Então, é um trabalho de controle, de monitoramento, que ele é diário. Pode ser, então, que outros municípios também tenham a variante Ômicron, mas como não fazem o sequenciamento genômico, eles não estão sabendo que estão com a variante? Muito possivelmente. Em Aparecida, os indícios apontam que as primeiras contaminações, elas aconteceram nesse evento que ocorreu em Goiânia e que teve a presença de um casal de missionários vindos da África. Foi um evento de grandes proporções, participaram mais de 1.500 pessoas, a gente recebeu informações que foram 50 municípios goianos, 24 estados brasileiros e 18 países. Então, possivelmente, outras pessoas também se contaminaram e pelo fato dos outros municípios não realizarem sequenciamento genômico, ou não realizarem na escala que a Aparecida faz, essa variante também já esteja circulando em forma de transmissão comunitária. Qual foi a igreja, o evento de qual igreja é esse? A gente tem informação que ela aconteceu no princípio de dezembro na capital. Foi de grandes proporções. Todas as informações foram reportadas para o CIEP de Goiânia, que é o responsável pela condução dessas ações às pessoas moradoras da capital. Bom, quando você fala que já tem quatro pessoas, uma confirmada e quatro em investigação, que não tiveram contato com nenhuma das outras desse grupo original, existe a possibilidade de que essa variante, a partir dessa descoberta, seja maior do que esses quatro casos que vocês identificaram? Existe. Então, dessas 22 pessoas, ao total 18 têm esse vínculo epidemiológico e duas não. Então, tem duas pessoas que não tiveram nenhuma relação com esse evento, não conhecem pessoas que tenham participado. Então, elas não sabem como se contaminaram, não tiveram contato com pessoas com sintomas da doença. Então, possivelmente existem outras pessoas que se contaminaram e estão transmitindo e a gente não consegue mais estabelecer essa relação desse vínculo. A última vez que a gente conversou, você nos disse que a grande quantidade de casos era da variante Delta. Continua assim? Vocês temem que isso possa agora dividir espaço com a Ômicron? Não, essa relação já mudou, mas os dados podem estar contaminados, porque a gente estava sequenciando muitas pessoas que foram contatos da Ômicron, justamente para poder identificar se também era essa variante. Então, a gente teve nos últimos relatórios das duas últimas semanas, na semana 49, a Ômicron estava presente numa relação de mais ou menos 20%, 30% das amostras, e na semana epidemiológica 50, ela já passava dos 50%. Mas, como eu expliquei, como a gente estava monitorando pessoas que foram contatos, podem ser que esses dados estejam contaminados. Mas, a partir de agora, com a transmissão comunitária, que a gente consegue acompanhar com mais clareza, com mais refinamento, qual é a real porcentagem da Ômicron versus a Delta. Existe uma expectativa, pelo que a gente está vendo que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, é que a Ômicron, ela sobressaia, ela seja transmitida e ela tem uma prevalência maior do que a Delta. Bom, e o que vocês identificaram dos pacientes confirmados? Certamente houve um acompanhamento dos casos, até para saber como que as pessoas, como que a doença se desenvolve. Teve alguma diferença? Vocês perceberam algo que chamou a atenção? No momento, não. Uma curiosidade só é que nenhum dos 22 pacientes relatou que teve perda de olfato e paladar. E a gente via muito isso nas outras variantes. Era muito frequente as pessoas falarem que tiveram perda de olfato e paladar. Nessa, não. Então, são sintomas gripais, muito relacionados à febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça e dor de garganta. Dessas pessoas, a maioria já estava vacinada. Então, a gente tinha de 22, 16 pessoas já com duas doses da vacina e duas pessoas já com a terceira, com a dose de reforço. Todos eles tiveram sintomas leves. A gente teve apenas um paciente de 50 anos com comorbidade que internou. Ele ficou cinco dias em enfermaria e já recebeu alta. Então, de maneira geral, foram sintomas leves. 11 pessoas já tiveram alta e 11 continuam em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Central de Telemedicina. A gente tem informações, e até o Jornal Popular traz uma reportagem hoje, de que os centros, as unidades de saúde de Aparecida de Goiânia estão lotadas com casos de gripe também, né? Muita gente superando aí a capacidade de atendimento dessas unidades. Vocês têm noção do que está acontecendo? Quer dizer, já é possível dizer ou vocês não fazem esse sequenciamento para descobrir o tipo de vírus gripal que está atingindo as pessoas no município? No caso, é realizado o painel viral. O que a gente sabe é que tem uma variante do vírus influenza H3N2 que tem sido a principal responsável por esse surto de gripe em todo o país. Então, a influenza A, que tem como algumas das variantes H1N1, H3N2, é o que causa a gripe. O SARS-CoV-2, que tem como variantes delta, gama, ômico, não é o que causa a COVID. Então, são dois vírus com suas variantes mais transmissíveis que estão circulando e causando essa onda de contaminações. A notícia boa é que para essas duas doenças existe vacina e elas estão disponíveis nos postos de aparecida, tanto a vacina para gripe quanto a vacina para COVID. A diferença é que não tem para o HN3 e HN2, né? Essa é uma variante nova, possivelmente em março, em abril do ano que vem, já esteja disponível nas unidades, mas essa não é a única variante em circulação. Então, é importante que as pessoas procurem as unidades, porque a vacina protege contra as outras variantes e, de certa forma, conferem uma proteção cruzada para H3N2. Érica, o estado de Goiás está sem atualizar os dados de COVID, casos e mortes, desde o dia 10 de dezembro, quando teve o ataque de hackers no sistema do Ministério da Saúde. Ontem, o estado chegou a atualizar, mas caiu o número, deu uma queda estranha no número de mortes, e hoje ela está fora do ar, a página está fora do ar, então você não sabe se esse dado é correto ou não é. Vocês estão conseguindo atualizar? Aparecida tem uma visão completa de como que estão, os casos e mortes estão hoje? Ou também está fazendo um voo a cegas? Não, a gente também está enfrentando dificuldades para realizar esse acompanhamento, porque são vários sites do Ministério que ficaram fora do ar esses dias, mas a gente tem, sim, esse controle, são um pouco mais de 92 mil casos confirmados da doença no acumulado, desde o início da pandemia, e um pouco mais de 1.700 óbitos. E esse número, qual que é a tendência dele? Continua sendo de queda, de estabilidade? Como é que está? No momento, a tendência é de queda, mas a partir da identificação da transmissão comunitária da Ômicron, a gente espera que o número de casos de Covid venha a subir um pouco. Jéssica? É isso, Erika, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, um abraço para você e um ótimo trabalho aí, Erika, e um bom encerramento de 2021, que seja um bom ano novo aí para a gente, um bom 22. Bom dia! Bom dia!